Equipe New Reggae Barnarama, competência e qualidade DJ Elson Miss, tocando as melhores músicas do momento Mais uma, toca DJ, toca mais uma pedra Lançamento que está na cabeça da galera Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O dia é que eu vou guardar esse amor Eu tenho aqui O que é que eu vou pegar na tua mão Não vou te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca Não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar de esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando DJ Elson Miss A verdadeira pancada do sucesso Tocando só sucesso O DJ Tocando só sucesso Tu já sabe o esquema É uma sabugada Uma sabugada Que vou dar nesses caras E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar de esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando DJ Elson Miss Tocando as melhores músicas do momento Equipe New Reggae Barnarama Competência e qualidade